De acordo com o Regimento Interno do TRT da 17ª Região, é correto afirmar que a função de vice-presidente não o exonera da distribuição dos feitos, salvo quando no exercício da presidência, por tempo igual ou superior a 30 dias consecutivos. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 44. A função de vice-presidente não o exonera da distribuição dos feitos, salvo quando no exercício da presidência, por tempo igual ou superior a 30 dias consecutivos.